É o bebedor para pets mais prático do mundo, e é genial. Ele permite que você se livre de ficar carregando vasilhas, garrafas de água e bolsas. É só apertar o botão para dispensar a quantidade exata de água que é necessária. E se o peludão não quiser mais, é só apertar novamente para que a água volte para dentro.